Padre Luiz Júnior, o senhor é da Pastoral da Família, e existe uma preocupação hoje da Pastoral com o plano de educação que está sendo apreciado na Câmara de João Pessoa. Qual é a preocupação, padre? Olha, estamos sendo votados não só em João Pessoa, mas até o dia 24 nos municípios do Brasil inteiro, os seus planos municipais de educação. E um dos itens, não é a totalidade do plano, mas um dos itens dos planos municipais de educação é tratar da questão da ideologia de gênero. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a questão é muito complexa, que a ideologia de gênero tenta desconstruir o conceito de homem e mulher como sendo uma realidade biológica, psicológica, antropológica. Dizendo que é uma construção social, que a criança vai escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher. E aí a gente se tira o conceito homem e mulher e se coloca no lugar gênero, que é essa coisa indefinida. E aí a nossa preocupação, até em defesa da família, em defesa das crianças, é que esta ideologia não seja contemplada nos planos municipais de educação. Estamos aqui enquanto cidadãos, estamos aqui enquanto família, estamos aqui enquanto igreja, que não concorda e é uma... Nós respeitamos a diversidade de opiniões, mas também como uma opinião que precisa ser escutada, como uma opinião que precisa ser avaliada diante da gravidade desta tal de ideologia de gênero, que pretende entrar nos nossos currículos escolares a partir da aprovação dos planos municipais de educação.